E toda vez que a gente postar um vídeo novo, você será notificado na mesma hora aí no seu aparelho. Tem mato. Tem mato não, né? Tem coelho nesse mato. Onde tem fumaça, tem fogo. Dá pra usar bastante coisa, né? Porque se eu tô querendo esconder, é porque tem, né? Se eu colocar uma senha aqui pra ninguém, pessoas próximas a mim não podem saber, é porque eu tô querendo esconder alguma coisa, né, gente? Não adianta falar que não, porque tem algo a esconder, algum tipo de conversa aí sigilosa que não pode. Não é nem questão de privacidade, porque em privacidade ninguém quer saber daquelas conversas de dia a dia, né? É estranho. Muito, 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 muito mesmo. O depoimento de Moraes diz a PF que foi chamado de, abre aspas, banido e que seu filho levou tapa na caua. Cadê o vídeo? Alguém viu o vídeo, gente? Esse vídeo foi a público ou não, né? Teve o vídeo, foi a público? Comenta aí, eu ainda não vi esse vídeo, não sei se tem aonde ver. Na verdade, eu vou procurar aqui, né? Vai que tem na plataforma do YouTube. Vou procurar pra ver se tem esse vídeo. Por quê? Palavras por palavras. Não deveria ter busca e apreensão. Essa opressão que teve contra essas famílias. Só por palavras, né? Busca e apreensão você tem quando você tem prova de alguma coisa. Nunca vi busca e apreensão sem prova, sem investigação, sem nada. É estranho. Muito, muito, muito mesmo. Vou olhar se tem, né? Se tiver o vídeo, se tiver alguma coisa, já fica o meu retratamento. Tchau, tchau.